Fala pessoal, aqui é o Diego do canal RochaTec, pessoal vou fazer uma box para vocês de teclado da Logitech K400 Plus, e é um teclado diferenciado, ele vem com touchpad e vem um teclado pequeninho que é um teclado sem fio, eu comprei na Amazon e tava de promoção por R$89,00, mas o valor dele é R$200,00 tipo, eu gosto muito de comprar na Amazon, mas só que dessa vez eles deixaram a desejar, sabe, eles não colocaram numa caixa bem embalada, vou até ligar para eles, para poder reportar isso, e é isso pessoal, vou só pegar aqui um negócio para poder abrir aqui, pronto pessoal, eu vim com dois lacos aqui ó, vou usar aqui a minha mini canivete que eu recebi da minha parceira em Plastec, certo, aí abro aqui ó, aí primeiro o adaptador ó, para colocar no computador para testar, certo, aí vamos virar aqui, aí aqui de baixo ó, tá aqui o teclado ó, certo, aí aqui de baixo tá o guia rápido, certo, mais outro guia, mais outro guia, aí vou deixar aqui de lado ó, tá claro, tá o touchpad ó, aqui é como se o clique do mouse também ó, certo, aí aqui vem a parte onde que a gente coloca, onde que vem as pilhas né, ó, vem com esse adesivo, e é duas pilhas AA, certo, eu vou conectar o dongle agora e vou já mostrar para vocês funcionando, ó pessoal, aqui o mouse tá funcionando ó, só para mostrar para vocês ó, vou digitar aqui ó, aqui ó, aqui tá funcionando ó, aqui tá funcionando ó, aqui tá funcionando normal, certo, aqui tem o ponteiro do mouse ó, aqui multa e desmulta ó, ó, aqui diminui, aumenta o volume, aí aqui ó, aí aqui ó, aí desliga ó, tá ligado, desligado, e é isso pessoal, tamo junto, espero que vocês gostem, ó, mais uma coisa de teclado ó, espero que vocês gostem do unboxing né, vou deixar o link na descrição, tamo junto, mostrando, mostra, é, review né, aqui mostrou um jogo com a RTX dele, que tem a 2060 Super, certo, aí aqui, é outros vídeos, shorts que ele fez, entendeu, aí se inscreva no canal, ativem o sininho para as novas notificações,